Minha gente, nesse dia 29 de outubro, é lembrado o dia mundial de combate ao acidente vascular cerebral AVC, popularmente conhecido como derrame. Sobre este assunto eu converso com o médico neurocirurgião, o doutor Pedro Nunes Boechais, porque o número de vítimas é altíssimo no mundo inteiro, né? Todos os anos, milhares de pessoas perdem a vida por conta do AVC. Doutor Pedro, boa noite, como vai? Boa noite, tudo bem? Prazer ter conosco. Doutor Pedro, agora o que leva a pessoa a sofrer um AVC ou derrame, né? Como é popularmente conhecido pela comunidade. Acho que é importante a gente pontuar o que é o AVC. O AVC, conhecido muito bem como derrame, ele é causado ou por uma obstrução de algum vaso sanguíneo cerebral ou por um extravasamento, um rompimento desse vaso. Quando há esse rompimento, é o AVC hemorrágico, que é o sangramento cerebral. Daí vem essa palavra derrame, de derramar, né? Derrame, exatamente. E aí quando ocorre a obstrução, que é o mais comum, cerca de 80, 85% dos casos, nós temos o AVC isquêmico, que é a falta de sangue cerebral. Ou seja, uma artéria, uma veia dessa fica tapada, o sangue não consegue circular. Exatamente. O sangue rico em O2, nutrientes que o cérebro necessita, não chega até o cérebro e aí sim a gente tem um infarto cerebral. Mesma coisa do infarto cardíaco, um infarto cerebral. Então, quais são as causas, quais são os fatores de risco? Pressão alta, hipertensão, colesterol alto, diabetes, que é o açúcar alto no sangue, sedentarismo, obesidade, tabagismo, doenças cardíacas. A pessoa que tem problemas de coração pode encadear um problema. A segunda principal causa é uma alteração de ritmo cardíaco, alteração nos vasos aqui do nosso pescoço, que são os vasos que levam o nosso sangue para o cérebro. Então, em geral, são os maus hábitos. Ou seja, aquele conjunto, aquele pacote de maus hábitos que pode ocasionar o AVC, o derrame. Doutor Pedro, agora, é possível perceber algum sinal de que a pessoa está tendo um AVC, ou está em vias de apresentar esse problema? Sim. Quando devemos suspeitar de um caso de AVC? Primeiramente, qualquer sintoma que venha de uma forma súbita, instantânea, imediata, repentina, que geralmente tem uma predileção para um dos lados do corpo, seja o lado direito, seja o lado esquerdo. Geralmente, um lado só. Um lado que costuma ser acometido. Quais são os sintomas? Perda de força, perda de sensibilidade, alteração da fala, compreensão, memória, tontura. Dá uma dormência? Pode dar dormência. Em que casos de que pode? Alteração visual, o rosto, a boca pode ficar torta. Existe até uma regra que foi criada pelo próprio SAMU, SAMU S-A-M-U. O S, você pede para aquele paciente para ele que dê um sorriso. Quando ele fizer o sorriso, a boca vai estar torta, o olho vai estar torto. Aí vem o A, abraço. Peça para o seu paciente dar um abraço. Paciente ou qualquer pessoa que você esteja perto. Um abraço. Se ele tiver perda de força em um dos lados, um braço não vai conseguir fazer o abraço. O M, de música, peça para falar, cantar uma música, a pessoa não vai conseguir cantar essa música ou vai ter muita dificuldade. Então, e o U, que é de urgência, para a gente entender que o AVC é uma emergência médica. Ou seja, apresentou esses sinais, tem que correr para o hospital. Tem que correr para o hospital, exatamente. Gente, é um problema grave, uma situação muito séria. Agora, é possível, o senhor disse que, assim, citou aí a questão dos hábitos ruins. Então, é possível prevenir o AVC? Certamente. Acho que são dois trabalhos fundamentais. Primeiro, prevenção. Combater fatores de risco. Controlar a pressão, controlar a glicose, que é o diabetes, controlar o colesterol. Ter bons hábitos, praticar atividade física, perder aquela obesidade, principalmente essa aqui, que é a centrípeta, que está perto da nossa barriga, parar de fumar, o uso abusivo de álcool. Então, tudo isso é um conjunto de estratégias que previnem com bastante qualidade o risco de um evento isquêmico cerebral, de um derrame. Doutor Pedro, em linhas gerais, o AVC atinge mais homens ou mulheres? Tem algum levantamento? Não tem uma predileção, depende muito do tipo específico de população, né? Mas o AVC, ele é a segunda doença que mais mata em todo o Brasil e no mundo. Olha só. E a principal doença que gera sequela e que gera incapacidade. E essa é a nossa grande luta, né? Lutar para evitar sequela e déficits muito severos nesses pacientes. Ele pode acometer pessoas muito jovens também, né? Pode, pode. A gente já teve casos até em faixas etárias pediátricas, por exemplo, já tivemos casos também. Mas é mais comum no adulto, jovem até o idoso, né? Quanto mais velho, maior a chance de ter um evento isquêmico cerebral ou hemorrágico. Agora, o senhor falou aí dos hábitos saudáveis que são muito parecidos com a questão dos cuidados com o coração, né? Que atividade física, boa alimentação, etc, etc. Exato. Agora, há alguma questão relacionada ao fator hereditário também? Uma pessoa que teve um familiar, que teve AVC, é possível que ele também desenvolva? Sim, existem algumas doenças mais raras, né? Chamadas, por exemplo, trombofilias, que são doenças que aumentam a chance do sangue coagular, fazer, por exemplo, trombos, né? Que são familiares e essas doenças, sim, elas aumentam a chance de ter um evento isquêmico cerebral, de ter um derrame. Em linhas gerais, é cuidar bem da saúde, né? Cuidar bem da saúde. A gente sabe que, a gente está comparando com as questões do coração, porque está muito relacionado a essa questão aí. Intimamente. Mas é possível, por exemplo, fazer algum exame que possa diagnosticar isso com antecedência, doutor Pedro, ou não há? Não. O AVC, você só vai ter aqueles sinais de alarme. Tem pressão alta, sou obeso, sedentário, fumo, bebo excessivamente. A gente pode esperar que o seu risco de ter uma doença cardíaca ou uma doença cerebral ou as duas é muito grande. Bom, o importante disso tudo é que a medicina avançou muito, né? E os casos de pessoas que sofrem AVC e que são salvas e conseguem retomar a vida, os números são bons, né? São positivos, né? Se o socorro vier no tempo certo. Sim, a gente conseguiu, nos últimos anos, alguns avanços fundamentais, principalmente nas técnicas de endovascular. Eu costumo dizer assim, o tempo é cérebro. Falo sempre isso. Quem tem algum sintoma desses que a gente já aqui citou, corra, lembrar da urgência, corra para uma unidade médica. Por quê? Nós temos quatro horas e meia para fazer um remédio que possa tirar esse trombo. E até seis a oito horas para a gente fazer um cateterismo, como se fosse o cardíaco. A gente entra com o cateter na perna, sobe até o cérebro e a gente tira esse trombo. Só pode ser feito até seis, até oito horas, né? Por isso que é uma urgência. Depois disso, a gente não consegue lidar mais como cura e sim como tratar de sequelas. Amenizar o máximo possível. Amenizar o dano. E é tudo que a gente não quer. Hoje a gente quer que esses pacientes saiam sem déficit. Primeiro que eles se previnam. Mas mesmo assim, os casos eles irão acontecer. Para esses casos, a gente possui tratamento desde que esse paciente chegue no tempo ideal. Entre seis a oito horas no máximo. Que é o tempo máximo aí, né? O tempo máximo. Então tem que estar de olho. Agora, doutor Pedro, me ocorreu aqui, eu já vi casos, né? A gente já noticiou casos de pessoas, pelo menos aparentemente, em plena saúde, esportistas e tudo mais, que acabaram por sofrer também um AVC. Isso é normal, isso pode ocorrer, né? Pode acontecer. É muito mais provável que um paciente que fume, sedentário, obeso, hipertenso tenha. Mas mesmo pessoas que têm bons hábitos, podem ter sim, desde que tenha alguma outra doença de base, como essas doenças genéticas, né? Ou um esforço, um atleta de alto nível, que ele passe desse limite, né? Pode fazer um infarto coronariano, pode fazer um infarto cerebral. Então, sim, todos nós temos riscos. Bom, o importante disso tudo, resumindo tudo, né, doutor Pedro, é cuidar da saúde, de modo geral. Previna-se, tenha bons hábitos de vida, previna-se. Aliás, o esporte é muito importante, agora ele em alto, o esporte de alto desempenho, tem que ter todo um acompanhamento, um cuidado, né? Sem dúvida alguma. Existem médicos, hoje em dia, voltados só para o esporte. Então, esses pacientes, eles têm, esses atletas, eles têm um acompanhamento específico, individualizado para eles, né? O que a gente tem muito medo, quando a gente fala assim, pratique atividade física, né? É a síndrome de segunda-feira. Eu acho que na segunda-feira eu vou dominar o mundo. Vou começar a praticar atividade física. Faz tudo de errado no final de semana. E aí, segunda-feira começa, que é correr a maratona. E isso não é bom. Não é possível. O interessante é ter uma frequência bacana. Então, não é um dia, e sim todos os dias saudáveis. Isso que faz a diferença. Lembrar os limites que cada um tem também, né? Exatamente. Porque cada ser humano é diferente. Respeitar os limites, exatamente. Bacana, gente, esse bate-papo, esse alerta aqui do doutor Pedro Nunes Boechat. Ele é neurocirurgião e veio lembrar o Dia Mundial de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral, né? Não há um exame que possa diagnosticar se você vai ter ou não AVC. Mas há, sim, os cuidados, né? Manter a saúde, como disse o doutor Pedro, a alimentação e a prática do esporte. Doutor Pedro, muito obrigado pela presença e por trazer essas informações pra gente. Muito obrigado pelo convite. Prazer todo nosso. Prazer conosco. Agradeço a você que também acompanha nossas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso WhatsApp. 996224547. Esse bate-papo, nossos vídeos, reportagens e entrevistas, você também pode rever no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é 3373-2000. Obrigado pela sua companhia. TV Cine Ares, seu canal local. E aí E aí E aí E aí Agora